Boa noite. Nos últimos dias têm-se assinalado os 30 anos da Constituição da República de 1992, adotada após o advento da democracia em Cabo Verde. Tem-se questionado que Constituição da República Cabo Verde tem, no sentido de saber se ainda responde aos desafios atuais. O programa Ponto por Ponto quis dar o seu contributo para a compreensão do assunto e convidamos o professor e constitucionalista Cabo Verdeano Vladimir Brito, um dos mentores da Constituição da República de 1992, a quem cumprimentamos. Boa noite. Boa noite. A Constituição da República de 1992 já sofreu uma revisão pontual e duas revisões mais profundas e já se fala na necessidade de se introduzir mais mudanças. Há dias, durante uma conferência, por exemplo, sugeriu mudanças no que tanja ao sistema eleitoral. Sim. Boa noite. Antes mais, agradeço o convite para estar presente neste programa e respondendo à sua questão. Efetivamente, sendo uma Constituição que foi aprovada e publicada no ano de 1992, entrou em vigor nesse ano, é evidente que, passados 30 anos, o mundo mudou bastante. A globalização veio dar uma volta completa a muitas questões que nós pensávamos que eram dados adquiridos, quer sob o ponto de vista da sociedade, quer sob o ponto de vista do direito, quer sob o ponto de vista da economia, etc. E, portanto, a Constituição, como é o estatuto jurídico do político, no sentido amplo do termo, obviamente tende a acompanhar as evoluções da sociedade. Não quer dizer que se faça mudanças constitucionais todos os dias, revisões constitucionais todos os anos ou cumprir uma periodicidade pequena. De qualquer modo, passados 30 anos, há alguns aspectos que me parecem que podem ser revistos, pese embora, eu sei que há colegas que não concordam com qualquer revisão nessa altura, mas eu concordo com alguns aspectos pontuais que procuram dar respostas a algumas questões que a sociedade cavalliana vai vivendo ao longo dos tempos e que urgem encontrar respostas constitucionais. Portanto, falando da sugestão de se alterar o sistema eleitoral em Cabo Verde, mas propriamente... Por exemplo, eu entendo que o sistema eleitoral em Cabo Verde é fundamental que se faça algo... Que, pelo menos, se comece a pensar nessa alteração para responder à realidade arquipelágica que nós vivemos. Ou seja, temos várias ilhas, cada ilha tem o seu modo, as suas idiosincrasias, o seu modo de pensar, o seu modo de viver, etc. As suas reivindicações, as suas necessidades, que não são iguais já das outras ilhas e precisa de uma representação mais robusta, digamos, no Parlamento. E eu entendi que propor um círculo uninominal, isto é, cada ilha constitui um círculo uninominal, de modo de eleger um deputado que representasse a própria ilha, sem prejuízo de haver a representação nacional através das listas partidárias. O que permitiria que o Parlamento fosse constituído por um deputado independente dos partidos, portanto não seria eleito pelos partidos... Um deputado independente de cada ilha. Sim, em cada ilha, sim. Seria nove deputados, dado que Santa Luzia não tem habitantes, portanto, ser nove deputados, que não vão acrescer ao que já existe. Diminuir-se o número de deputados das listas partidárias, de modo a manter-se o número global de deputados. Por que esta sugestão de se ter um deputado independente das listas partidárias em cada ilha? Porque o deputado vai representar, essencialmente, as pretensões da ilha. Um deputado que poderá fazer a diferença a nível do Parlamento. E, portanto, não fica vinculado a qualquer determinação partidária para votar neste, ou naquele sentido, que poderia ser até contra os interesses da própria ilha. Algumas normas podem ser contra os interesses da ilha ou de um grupo de ilhas. E, portanto, é um deputado que seria uma voz da ilha no Parlamento. Portanto, entende que os deputados das listas partidárias não estão a fazer bem o seu trabalho representando a ilha, dando voz à ilha? É isso? Não digo que não façam bem o seu trabalho. O que eu digo é que, efetivamente, não há, eu diria, uma sensibilidade especial para isto. Em alguns países, como na Alemanha, por exemplo, há listas uniluminais, embora há de uma lista nacional, os deputados representam, digamos, o povo, no caso concreto, cabo-verdeano, mas há especificidades que quem vive na ilha, quem participa na ilha, quem conhece a ilha, pode trazer um enriquecimento. Não há nenhuma contradição, porque às vezes se pensa, bom, a ilha contra a nação, a nação contra a ilha, a representação nacional, não. Há uma complementariedade. Juntos podem fazer a diferença. Juntos podem falar da diversidade e encontrar um compromisso capaz de resolver problemas específicos de cada ilha. Tem outra vantagem, que é quebrar um pouco a centralização, que em Cabo Verde é muito forte e, portanto, é preciso também pensar que não podemos continuar com esse sistema altamente centralizado que temos em Cabo Verde. Não é bom para o desenvolvimento do país, é a minha opinião. Assim como está o sistema, entende que os deputados defendem mais os interesses partidários do que os interesses da ilha que representam? Na generalidade dos sistemas, normalmente acontece isso. O interesse partidário sobrepõe-se muitas vezes aos interesses específicos, no caso concreto das ilhas, na Europa, às vezes, de alguma região. Não é por acaso que se discute muito o sistema eleitoral, porque é muito importante para dar robustez à democracia, para permitir um reconhecimento do sistema como um sistema que nos diz qualquer coisa. Porque se eu perguntar, imaginemos a um cidadão de maio, quem são os deputados que estão no parlamento de Cabo Verdeano, seguramente ele não me diz o nome de dois terços dos deputados. Pode acontecer um. É capaz de conhecer o da ilha dele. O resto é capaz de não saber quem é. Mas como estão vinculados a um sistema que não representam ilhas, mas representam o país, o partido, aqui no caso concreto em Cabo Verde, os partidos, normalmente, vão orientando os deputados no modo como devem votar, as maiorias que se fazem, etc. E, portanto, isto é... E não é um problema só a Cabo Verdeano, como é evidente, mas temos de aceitar que também em Cabo Verde existe esse problema. Portanto, devia-se introduzir esta mudança de um deputado nominal? Uma circo unilominal, cada ilha representava. E depois tem outra vantagem. Acabava com algumas propostas de criar um Senado em Cabo Verde, que no fundo seria isto. Em vez de um Senado, temos os deputados presentes no parlamento, enfim, na plenária do parlamento e não há um corpo diferente para efeitos legislativos, que seria muito mais complicado sob um ponto de vista técnico da legislação. Ainda sobre o sistema eleitoral, nota-se que muitos países realizam eleições gerais, portanto, escolhendo os deputados, o Presidente da República e, muitas vezes, até os responsáveis municipais ao mesmo tempo. Enquanto que aqui em Cabo Verde temos três processos eleitorais, o que sai muito gostoso para um país como Cabo Verde. O que é que sugere neste concernente? Nessa perspectiva, vai depender muito. Eu, pessoalmente, entendo que, de facto, fazer todas as eleições ao mesmo tempo não é uma solução correta, para mim, porque as pessoas devem refletir sobre cada representação. Há representação autárquica, que é uma coisa, há representação nacional, que é outra, há representação para o Presidente da República, que é outra. Por exemplo, Caso Angola, em que se elege o Presidente da República, a partir dos deputados. Pessoalmente, entendo que não é correto, não se devia fazer assim, mas fazem assim. Mas o sistema é presidencial. Sim, o sistema é presidencial, mas poderia-se fazer uma eleição à parte, o Presidente da República e os deputados, porque são representações diferentes, são percepções institucionais diferentes. Aqui, em Cabo Verde, ou em outro sítio qualquer, meter três eleições ou quatro eleições no mesmo dia para vários órgãos, enfim, órgãos de soberania, órgãos de poder local, torna-se um pouco confuso para todos, para todos aqueles que vão votar. Então, deve ficar assim como está. Sim, deve manter cada órgão de soberania, cada órgão autárquico, ou melhor, há eleições autárquicas, há eleições para órgãos de soberania e, dentro deles, para o Parlamento e para o Presidente da República, separados. Falou há instantes da questão da centralização política ou administrativa muito forte, de ser muito forte em Cabo Verde. Portanto, a Constituição da República devia prever mecanismos para evitar essa centralização? De certo modo, a ideia de uma regionalização ou até de autarquias inframunicipais está na Constituição e, portanto, é uma questão de vontade política de implementar essas autarquias supramunicipais ou inframunicipais. É evidente que, quanto mais próximo tivermos das populações, melhor será a democracia, melhor será a gestão das políticas públicas e maior será a participação. Dou um exemplo. As autarquias inframunicipais, que normalmente chamam-se freguesias ou comitês ou seja algo que for, mas aqui em Cabo Verde são as freguesias, por regra, não é que se fala de freguesias. O cidadão que está nessa terra, nesse território da freguesia, tem um contadirato com o Presidente da freguesia ou da junta de freguesia, tem um contadirato com o Secretário da junta, vai à junta e depois o próprio Presidente da junta ou a representação da autarquia passa nos caminhos e sabe que há ali um buraco e é preciso tapar o buraco, sabe que falta de água e é preciso resolver o problema, que já não acontece com o Presidente da Câmara, por exemplo, por melhor que seja, não está todos os dias em todas as freguesias, digamos, em todas as circunscrições territoriais que poderiam construir freguesias. Portanto, não vê que a rua está desburacada, etc. Dou-lhe o exemplo. Em Portugal, as freguesias têm um papel fundamental, desde o problema sanitário à saúde pública, da água, de infraestruturas, eles vão resolvendo, porque depois são eles que vão às câmaras municipais, os presidentes vão às câmaras municipais, falam com o Presidente da Câmara, mostram necessidade, têm verbas próprias que ajudam a comatar algumas questões. Portanto, quando mais próximo tivermos a governação das populações, mais robusta é a democracia, porque há um contato direto entre o eleito e o eleitor. Vem de novo à baila a questão dos custos, no sentido de se criar mais estruturas no país. Sim, mas há custos que são bons de assumir, porque criam bem-estar, robustecem a democracia. E o custo, por exemplo, de uma estrutura infra-municipal não é uma coisa de outro mundo. Porque, em primeiro lugar, depende do número de eleitos. Eu, pessoalmente, sou um pouco minimalista, o menos possível. E, por exemplo, as assembleias de freguesias que existem, por exemplo, não se pagam aos deputados, aos deputados que vão reunir-se nas assembleias de freguesias. Portanto, é praticamente gratuito. Paga-se o custo da instalação da própria estrutura, digamos, governamentada da freguesia, que são, normalmente, custos muito baixos, sob o ponto de vista dos custos globais da governação. E sai, no fundo, também mais barato, porque há situações que são resolvidas a tempo e não há degradação tão profunda que, quando se vai resolver, custa muito mais caro. E as ações também reagem de outra maneira face a isto. Em tempos, falou-se na necessidade de se criar um governador, salvo o erro. Sim, sim. O que é que pensa desta ideia? Houve até um governador. Eu não estava, pessoalmente, na altura, não estava muito concordante com a ideia de um governador. Eu sou um bocado mais apologista de uma regionalização. com um presidente da região administrativa, um responsável, perdão, da região administrativa. Regionalização administrativa. Sim, porque tem uma funcionalidade muito mais direta, muito mais imediata. O governador é um representante do governo central junto de um grupo de ilhas ou de uma ilha. Portanto, aí a situação é menos democrática, digamos assim, sob um ponto de vista da relação com a população, com o órgão representativo, porque normalmente as regiões são eleitas. As regiões são eleitas. E, portanto, tem uma representação que um governador nomeado não tem. E depois tem alguns poderes que o governador, pelo menos aqui e noutros sítios, onde havia, por exemplo, em Portugal havia governador civil, acabou-se com o governador civil porque tornou-se inútil. Porque, de facto, as regiões, as comissões de coordenação norte, centro e sul e as câmaras municipais e as freguesias fazem um trabalho muito mais robusto do que o governador fazia. Portanto, ainda sobre o conteúdo da Constituição de 92 que temos, portanto, em relação a nomeações. A Constituição diz que o Presidente da República nomeia o Procurador-Geral da República, o Presidente do Tribunal de Contas, o Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e o CEL Vice, sob proposta do governo. Mas defende, portanto, o Vladimir Brito defende que o governo não devia meter-se nestas nomeações e que devia ser uma competência exclusiva do Presidente da República. Sim, e, em alguns casos, com a audição parlamentar prévia, porque isto permitiria uma dupla legitimidade direta, a do Presidente e a do Parlamento. Ou seja, se o Presidente propusesse o Sr. Florental ou o Sr. Florental para a procuradora e seria ouvido ou ouvido no Parlamento, o Parlamento aprovava a pessoa, o Presidente nomeava a força legitimadora dessa pessoa, é muito maior do que se for o governo, que ainda por cima tem uma legitimidade indireta, porque o governo não é eleito, sai do partido maioritário, portanto teria uma força muito maior. Por outro lado, o Procurador-Geral da República, no caso concreto, é alguém que defende a legalidade e muitas vezes tem de ter processos contra a própria administração pública, até contra mesmo o governo, por exemplo, ou contra entidades públicas importantes. Bom, a nomeação governamental pode criar algumas resistências e gerar alguns problemas. Eu penso que a nomeação presidencial, com a audição do Parlamento, o Procurador fica mais livre, mais legitimado. E também até a Constituição de Cabo Verde, a livre das Constituições da Lusofonia, introduziu pela primeira vez o mandato do Procurador, porque em Portugal não havia e os outros países também que copiaram a Constituição portuguesa, não tinham mandato. Porquê é que se introduziu esse mandato? Exatamente para permitir que o Procurador tivesse um mandato de seis anos e não tivesse receio, mas também porque não perpetuasse no poder, porque ficando lá muitos anos também pensa que a Procuradoria é dele, não é? Como qualquer pessoa que esteja muito tempo num cargo, passa a pensar que aquilo é, isso é meu, é o que manda, é o que decide. Assim, ele sabe que é um mandato que pode ser, enfim, reguileito, ou reguileito, no fundo, aqui não é reguileito, é um segundo mandato, não é? Mas nesse caso concreto, dar-se o mandato mais prolongado, existia um mandato, por exemplo, em vez de quatro anos, sete anos, e saía, e o Procurador sabia que tinha aquele mandato, não tinha receio de nada, digamos assim. Quando é nomeado, embora tenha lá um período de seis anos para estar, se pode ter receio, bom, se eu não me portar bem como Procurador, já pode não me renomear. Não pode ser exonerado. Exonerado e, portanto, é melhor eu ver como é que eu faço. Quem diz Procurador diz qualquer outro cargo, não é isso, é uma questão personalizada, é uma questão institucional. No caso do, desculpe então, Pedro, no caso do Presidente do Tribunal de Contas, também, que normalmente fiscaliza as contas, sendo nomeado sob proposta do Governo. É claro que o Governo escolhe a pessoa, o Presidente pode dizer que não quer, mas isso é como eu dizia um amigo meu sobre os juízes do Tribunal Europeu. Eu dizia, o Governo é que vos propõe. Ah não, mas nós temos depois umas audições, mas se falhar a audição, imaginemos que o Governo propõe, o Presidente da República não concorda, o Governo não volta a propor outra pessoa. E, quer dizer, andam nesse jogo, eu proponho, tu concordas, não concordas, eu proponho e andam nisto. Mas um dia tenta-se decidir. E qualquer decisão que venha a ser é alguém proposto pelo Governo. Para quem? Para fiscalizar as contas públicas que normalmente são geridas pelo Governo. Não faz sentido. Aí seria o juízo desse Tribunal, que não devem ser também indicados pelo Governo, devem ser por concurso público, tal como acontece com os outros magistrados, escolhem o seu candidato a Presidente, porque é o Presidente da República que nomeia-se candidato. Mas é um dos mentores da Constituição de 92, quando estavam a elaborar a Lei Fundamental, não pensavam que desta forma, assim como está o Procurador, o Presidente do Tribunal de Contas, seriam menos independentes, digamos assim? Sim, bom, mas bastante pergunta, nesse aspecto, por o seguinte, nós laborávamos com conceitos daquela época. Aliás, não tenho a certeza, tenho dúvida se a questão do Presidente do Tribunal de Contas estava como está agora na Constituição. Penso que não estava assim. O Procurador, seguramente, era por proposta, mas o Presidente do Tribunal de Contas, tenho dúvida, não tenho agora a certeza. Mas, de qualquer modo, mesmo que tivesse, por isso é que eu o dizia na conferência que fiz, tivemos conceitos iluministas que nos guiaram e muito bem durante muito tempo, bom, mas o mundo mudou e, portanto, a gente tem de pensar. Eu, aliás, sempre disse que era preciso revisões constitucionais periodicamente para que as novas questões pudessem ser vistas. porque, na altura, não tínhamos nenhuma experiência nessa matéria. Portanto, a experiência também tem de nos ensinar a refletir teoricamente sobre as vantagens e as desvantagens que aquele modelo ofereceu. Eu fui refletindo e entendo, cheguei à conclusão, que, de facto, tem desvantagens e, portanto, não é um modelo que deve continuar. Mas essa linha, esse artigo nunca foi revisto. A questão das nomeações... Sim, sim, que eu tenho notícia, não. Mantiveram sempre o artigo. Nota-se também uma contradição na Constituição atual, no que traz precisamente as nomeações, as nomeações do Procurador-Geral, Presidente do Tribunal de Contas, Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, onde, no artigo 135, as linhas E, F e G e 136, a linha C, confere-se esta nomeação ao Presidente da República e, já no artigo 203, a linha C, confere estas nomeações ao governo. Como é possível tal contradição? Talvez na revisão não se tenha dado conta de que era preciso resolver esse problema que foi criado pelo legislador constituinte e acabou por deixar passar a situação de permitir que os órgãos de soberania tivessem uma competência concorrente, o que daria quase a ideia de que quem nomear primeiro, quem nomear primeiro, nomear, mas não pode ser assim, efetivamente, tem de ser um ou outro a nomear, como é por proposta, por proposta de fundos, quer dizer, se eu proponho ao Presidente da República a nomeação de algumas personalidades, não posso nomeá-las previamente e depois propor, porque ele já está nomeado, segundo a contradição que, de facto, há nesses artigos. Tu diz, por exemplo, que o Presidente da República é quem deve nomear também o Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, é pelo facto de ser o Comandante Supremo das Forças Armadas ou por um outro motivo também? Sim, é o Comandante Supremo das Forças Armadas, as Forças Armadas são, de facto, forças apartidárias, forças que estão para defender a República, sendo o seu Comandante Supremo deve ser a nomear, na minha opinião. Mas atualmente, segundo a Constituição, a competência é a pessoa proposta do governo. Sim, sim. Mas o Presidente é quem nomear. Pede também que, a dado ponto, que se clarifique as competências do Presidente da República e do governo no concernente à representação externa de Cabo Verde, para se evitar conflitos, já que também a Constituição não é muito clara neste ponto. O que eu digo é o seguinte, de facto, além da Constituição, nos seus vários artigos sobre a representação externa, a gente tenta concluir que, de facto, cabe ao Presidente da República essa representação. Mas, obviamente, que há às vezes problemas, e já os ouve, de saber quem é que deve representar em certos momentos, em certas situações. Portanto, penso que ali é uma questão de mera, uma pequena clarificação. A representação externa de Cabo Verde compete, diria quase, que é exclusiva ao Presidente da República. Mas é o governo quem define a política externa. Sim, mas uma coisa é definir a política externa. E isso está muito bem. O governo deve definir a política externa, enfim, de Cabo Verde, quer interna, quer externa. Aliás, é a definição da política interna e externa, geral, política geral, digamos assim, não é? E eles é que devem, enfim, dirigir essa política, criar as condições para a sua execução, etc. Sendo certo que, havendo uma representação externa, deve haver sempre uma boa relação de acordo com o princípio da dialogada, o princípio da cooperação entre os órgãos de soberania, o governo deve informar o Presidente da República, até porque o Presidente da República é que no meio, os embaixadores, os enviados especiais, etc., devem fazer essas nomeações de modo a evitar, enfim, conflitos entre eles e que o Presidente não seja apanhado sem saber o que está a passar a certa altura. Então, aconteceu isto. Se o governo não comunica ao Presidente, há um problema até delicado. Penso que não tem havido grandes problemas a esse nível, mas, de qualquer modo, deve-se clarificar que a representação externa, de facto, é do Presidente da República. Aliás, porque todo o sistema constitucional aponta neste sentido. É claro que dizia, mas quem propõe os embaixadores é o governo e o Presidente nomeia. Muito bem. Por isso mesmo, como ele é que representa externamente, ele é que nomeia. Porque, senão, seria o governo a indicar os embaixadores. E aí, sendo assim, o governo tem de criar as condições para que essa representação se exerça nas melhores condições, quer através do Instituto de Ação Diplomática, quer pelo Presidente da República, que tem de ter conhecimento de tudo quando se passa na política externa para poder fazer uma representação condigna no país. Mas, em relação aos embaixadores, o governo indica, mas quem nomeia é o Presidente da República? Sim, sim. Então, qual seria a mudança? Aqui não pode haver mudança nenhuma, até porque, a minha opinião, está bem, porque o governo, como determina, ou acaba o governo a organizar a política externa, obviamente que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem um papel importantíssimo nessa organização, na indicação dos embaixadores, quer de carreira, quer políticos, de modo a que a política externa possa ser levada a cabo de acordo até com o programa que o próprio governo criou e quer executar, sob um ponto de vista externo e interno, que muitas vezes são programas, há pontos que muitas vezes coincidem, que é necessário, enfim, articular esses pontos. Não vejo nenhum problema, sinceramente, nessa matéria da política interna e da política externa ser, e deve ser, pelo governo, e indicar os embaixadores, que depois pode caber ao Presidente dizer que não concorda com aquele embaixador. Por que, aliás, já aconteceu aqui em Cabo Verde. O que pensa da nomeação de embaixadores políticos e não de embaixadores de carreira? Não tem nada contra os embaixadores políticos, não há governo nenhum que não nomeie embaixadores políticos. Quer dizer, o dominante são os embaixadores de carreira, mas há certos postos diplomáticos em que, de facto, um embaixador político pode ter um papel muito mais importante que um embaixador de carreira. Não é, por acaso, que todos os governos em todos os países têm um ou dois ou meio dos embaixadores políticos que nomeiam e que a sociedade aceita sem sempre problemas. É claro que esse embaixador político, não sendo de carreira, tem de ter, digamos, um papel, tem de ser alguém que, de facto, passe a expressão, como se diz agora, uma mais-valia nessa representação, por isso mesmo é que ele vai para a bala. Porque são os embaixadores de carreira que devem ser nomeados, por regra. Há dias fez uma afirmação que provocou algumas reações nas redes sociais quando disse que a Constituição da República devia reconhecer o autogoverno dos juízes. O que quis dizer? A explicação é clara porque eu sei que há, quer aqui, mesmo em Portugal, nas minhas aulas sobre essa matéria, as pessoas ficam espantadas. E aí vou perder um pouco de tempo para explicar. Não pode haver nenhum poder no quadro da tribo de separação dos poderes, da separação e interdependência dos poderes. As pessoas esquecem da interdependência, só separação e interdependência dos poderes e do check and balances, não pode haver nenhum poder sem controle. Qualquer que ele seja, todos os poderes sem ser controlados só por serem concluídos absolutos. Um poder que não é controlado é um poder absoluto, seja o governo, seja o Parlamento, seja o Presidente da República, seja qual for. Ora, nós não podemos assinar numa democracia poderes absolutos. Eu pergunto, quem é que controla os tribunais? Que é uma discussão que não é de agora. Vem do século XVIII e do século XIX, pelo menos, seguramente. Houve uma discussão parlamentar muito intensa durante décadas no Parlamento francês sobre essa matéria. Em que os próprios deputados franceses até queriam retirar a inamovibilidade aos juízes. O que era uma violência, digamos assim, não é? Mas discussões muito sérias quanto a isto. Bom, o que se passa é o seguinte, é que, de facto, quando se fala de autogoverno, ou de governo, não é um governo dos juízes no sentido de governar o país, porque, no fundo, o juízo é até um governo de facto. Quanto quer dizer o quê? Autogoverno dos juízes. Os juízes devem, em primeiro lugar, ter toda a autonomia para elaborar o seu orçamento. Apresentá-lo ao governo para discussão, tal como faz o Presidente da República e faz o Parlamento e o próprio Governo. Esse orçamento ser apresentado pelo governo ao Parlamento para votar, enfim, como um orçamento de Estado, tal como os outros órgãos soberania fazem. Devem ser o juiz e o juiz é executar esse Parlamento, esse orçamento. A relação com o Ministério da Justiça, muitos juízes e muitos colegas ainda não pensaram nisso. Qual é o sentido de haver uma relação entre um órgão de soberania chamado Tribunais e um outro órgão de soberania chamado Governo, através do Ministro da Justiça? Não será um modo de controle do juízo pelo Ministério da Justiça ou pelo Governo? É preciso pensar um pouco. Por que razão o Ministro da Justiça é que vai defender um relatório dos tribunais em vez de ser o representante dos tribunais, que é o Presidente do Conselho Superior da Administratura? Cabe-lhe a ele ir lá dizer aos deputados o que entende que está bem e que está mal, o que deve ser corrigido, etc. Ou seja, é nesse sentido. E mais, por que razão os Ministérios da Justiça, mesmo em Portugal, geram as plataformas informáticas e os processos dos tribunais? Deve ser o Conselho Superior a gerir essas plataformas. Não tem nada a ver com o Ministério da Justiça, faz leis, trata das prisões, dos registros, do notariado, ajuda o Governo a fazer leis, mas sob o ponto de vista dos tribunais, porque não faz sentido que um órgão de soberania seja tutelado por um dos membros do Governo. Repare, não é um Governo no seu todo, é um membro do Governo que tutela todo um órgão de soberania. Tutela no ponto de vista da organização e até mesmo do funcionamento, porque dá mais dinheiro para mais tribunais, muitas vezes interferem em alguns aspectos organizacionais ou funcionais, portanto, isto que eu entendo que não pode continuar. Os tribunais, e eu costumo dizer até, eu sou muito amigo dos juízes, eu próprio fui juiz e sei como é que as coisas funcionam, porque de facto não concebo que um juiz, ou a estrutura do Poder Judicial, não tenha a competência para autogerir esses seus recursos. Portanto, o autogoverno é isto. É claro que isto implica a autorresponsabilização, porque como eu digo, não há governos sem controle. Se eles têm todos esses poderes, que eu acho que devem ter, temos de o controlar. E esse controle seria feito como? Comunitariamente, através da comunicação social, vocês quando denunciam casos de corrupção na justiça, de processos que não funcionam, ou melhor, demoram os processos, como aconteceu o presidente em Portugal, as questões da distribuição de processos feitos, enfim, de forma pouco razoável, os casos de juízes corruptos, os casos de juízes que decidem contra os valores constitucionais, isso é tudo denunciado pela comunicação social. O mundo acabou por isso. Não, foi bom porque esses juízes foram todos depois, estão a ser todos julgados e vai-se apreciar se são inocentes, se não são inocentes, se é de condenar ou de absolver. Mas a comunidade esteve atenta ao que se passava. Há uns anos atrás, se fizesse isso, o mundo parecia que desabava. Bom, quanto ao controle político, se há um relatório feito pelo Conselho Supremo da Legislatura e que é entregue, nos termos constitucionais, que já existe, entregue ao Parlamento para ser discutido, eu pergunto por que razão é o ministro ou o ministro da Justiça que vai discutir esse relatório? No plenário. Sim, no plenário. Ou mesmo em comissões. Eu não percebo por que razão. O ministro e o ministro da Justiça ou o ministro da Justiça não têm nenhuma interferência nas questões judiciais. Quer dizer que o Poder Judicial não é tão independente assim? Sim, quer dizer, há um subtil controle por parte do Executivo, seja aqui, seja um justiça onde o ministro da Justiça interfere-se. Qualquer país onde isso acontece, há um subtil controle. O meu papel foi chamar a atenção para a existência desse controle, porque as pessoas foram achando aquilo normal. O ministro da Justiça é um ministro dos tribunais também. No fundo é uma espécie de normalidade. Eu acho que é a normalidade instituída que se deve combater. Eu combato isto em Portugal, nas minhas aulas, nas minhas conferências, o que eu estou aqui a dizer, já os disse várias vezes, e não comecei a dizer isto agora, há mais de cinco anos ou seis que eu tenho livros escritos com essa questão. Portanto, é para dizer que, de facto, quando eu digo que há um controle político, quem vai discutir o orçamento, o relatório, é um órgão político, é o Parlamento. E o presidente da República deve ter também acesso a esse relatório, porque ele vai até a abertura do ano no Judicial, que é uma cerimônia. E aí, aquele deve tomar posição também. Há dias eu dizia, mas o presidente da República também vai tomar posição. Então, porquê? O presidente Biden não vê a televisão criticar o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, por causa da questão do aborto, dizendo que o Supremo tinha feito, o país regredir 150 anos. Há crítica mais violenta, mais dura do que isto a um Supremo Tribunal. Portanto, a América não desapareceu, a democracia americana não afundou e os tribunais não andaram a chorar mágoas pelas portas. Portanto, aceitaram perfeitamente que tinham tomado uma decisão e a decisão foi criticada. Finalmente, para dizer que quando um juiz publica uma sentença, eu tenho de aceitar que a sentença seja criticada. É como quando eu publico um livro. Publico um livro, vai para a publicidade crítica, uns colegas dos jornalistas, sei lá que for, leem e dizem, esse senhor está a dizer disparado, está a dizer coisas sérias ou boas, etc. Portanto, ele faz as críticas, fazem as críticas. Em Cabo Verde, os juízes não gostam de críticas? Como é que se pode... A reação que houve quando a senhora deputada Mirceia fez uma pergunta sobre um processo, dá uma sensação de que, de facto, não gostaram de que um deputado fizesse uma pergunta. A senhora deputada não falou nenhuma sentença, não disse ao juiz como é que se dava a sentença. Perguntou porquê é que isto está a acontecer. Qualquer deputado pode perguntar porquê é que os processos demoram tantos anos. Porquê é que o Supremo Tribunal, o Tribunal da Comarca, a senhora não decide. Porquê é que só tem dois juízes em vez de 50, ou 30, ou 10? Qual é o problema? Não vejo... Nós estamos habituados, não só aqui, os juízes em muitos países são habituados a não serem criticados ou não houver qualquer interferência. Sentem-se intocáveis? Intocáveis, sim, de certo modo. De certo modo, não é só aqui. E isto está a acabar. O mundo está a mudar e isto está a acabar. A gente vê na Europa juízes que estão a ser postos sem causa, por essa razão ou por aquela outra razão. E quando a gente, ainda há dias, fez-se uma enquete a nível europeu sobre a corrupção dos juízes em Portugal, foram os próprios juízes que diziam que havia corrupção dos juízes em Portugal. Alguns juízes, mais crescidos eventualmente, ou mais atentos, ou com menos medo do sistema, dizem que há corrupção em Portugal entre os juízes. Pensa haver algum corporativismo? Não, corporativismo, há de certeza. Quase que se pode fechar os olhos e dizer que há corrupção dos juízes. Aliás, acho que é normal em quase todas as profissões. Daí que também a importância do Conselho Superior da Administratura não ter só juízes. Mas os juízes, quase todos com quem se fala, dizem que o pessoal externo não devia estar lá, devia ser tudo juízes. Em França, sob o ponto de vista da questão do controle político dos juízes, sabe quem é o Presidente do Conselho Superior da Administratura? O Presidente da República. Isto era o Presidente do Ministro. Dentro do próprio sistema está o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Eu pergunto, controle político maior é o que se quer? E a França deixa de ser uma democracia e os tribunais franceses não funcionam? Portanto, são essas questões que é mais até para discutir inclusivamente e para as pessoas discutirem abertamente, para verem que isto não é nenhum... Bicho de sete cabeças. Sim, bicho de sete cabeças, nem um ET que acordou um dia a pensar que isto... Porque eu tive o cuidado de ver como é que funcionavam os... Desde os chamados parlamentos franceses, o Parlamento de Bordeaux e outros. Parlamentos em França, na Idade Média, eram os tribunais. Até De Gaulle, se ler o que dizem as atas, depois do Parlamento, depois da versão francesa, e antes da versão francesa, o que dizem os teóricos e os documentos sobre a conduta dos juízes, a gente percebe porque é que muitas vezes a Europa desconfia dos seus próprios juízes. Portanto, é preciso ver isso para não ter bicho de sete cabeças. Fizeram sempre política. Aliás, o Supremo Tribunal americano o que é que faz? Quem é que o nomeia? Os presidentes democratas que estão mortos para que um juiz mais velho saiba poder nomear, para fazer a maioria democrata. Os conservadores a mesma coisa. Eles sempre fizeram política. A politicidade é um mito. É um mito útil para a magistratura que se vai passando de geração em geração. A gente acredita que os juízes são políticos. Portanto, está a querer dizer que a teoria de que os juízes não fazem política é um mito. É um mito. Como assim? Até, por exemplo, porquê que tem sindicatos? Um órgão de soberania com sindicatos. Porquê que deram os sindicatos? Para fazer política? Política social. Política não no campo do político estreito, mas no político em geral. Aliás, o sindicato dos magistrados faz uma pressão enorme sobre o poder político e sobre o próprio Conselho Superior de Administratura para fazerem política num certo sentido. Podem fazer política também através de lobbies? Sim, não uma política tipo vamos eleger esse ou não. É uma política dentro do judiciário que também é tão perversa como qualquer outra. Seja do sindicato, seja qualquer outro sistema. Aliás, quando se criou o Conselho Superior de Administratura em França, em 1882, os juízes reagiram negativamente, porque diziam que era a independência dos juízes que iam ser postos em causa. Nessa altura perceberam que a independência externa, funcional ou institucional, não era posta em causa. Porque organizaram e tomaram conta do Conselho Superior. Defende também que a Constituição da República de Cabo Verde devia assegurar uma norma que salvaguardasse a boa gestão da coisa pública, condicionando, por exemplo, a validade dos contratos públicos quando implicam somas já significativas. Essa é talvez as propostas mais polémicas, porque vão me dizer, mas isso é uma questão da administração pública. Mas quem negocia os contratos públicos é o membro do governo. Normalmente está sob tutela de um membro do governo. E os contratos públicos, em especial aqueles de maior valor, têm dado muitos problemas em primeiro lugar, porque há uma ideia de que o público não pode conhecer o contrato. O contrato não pode vir a público. Mas eu pergunto porquê o contrato não pode vir ao público? Quem é que paga essa despesa? É o ministro? O contribuinte. É o contribuinte. Somos nós todos. Porquê é que não podemos saber quais são as condições para fazer um aeroporto, um porto, uma estrada, enfim, uma universidade? Eu quero saber exatamente porque não pode haver cláusulas secretas ou acordos secretos nos contratos. E, portanto, deve ser publicado. Hoje, na Europa, há já uma obrigação, embora ainda com alguma resistência. Por exemplo, dou como exemplo em Portugal os contratos feitos com o novo banco. Quando os parlamentares pediram o contrato, o Ministério das Finanças não queria entregar o contrato. Porque era uma questão delicada. Mas delicada porquê? Se os portugueses é que estão a pagar aquilo, os seus representantes não podem conhecer os contratos. Depois vinham uns comentadores dizer que o Estado tem que pagar o contrato. porque está assim no contrato. Como é que eles sabiam que estava um contrato se aquilo estava fechado a sete chaves no Ministério das Finanças? Em Cabo Verde também já aconteceu do governo não querer dar detalhes sobre um determinado contrato. Mas eu pergunto. É o primeiro-ministro que paga a despesa do contrato? É o ministro das Finanças? É o ministro dos Transportes? É o ministro das Comunicações? É o ministro da Saúde? Não, não somos nós. Aquilo é da... Quer dizer que não pode haver secretismo na gestão da coisa pública? Na gestão da coisa pública e nos contratos públicos não pode haver secretismo. É tudo transparente, porque a democracia está a ser erudida exatamente por condutas dessas. Porque quando alguém diz que eu não dou o contrato porque há aqui coisas que não podem saber, a gente pergunta que coisas são essas. O contrato pode ser até muito bom, muito interessante para o país, mas que isso é uma suspeita. E a confiança no governo, naquele ministro ou naquele conjunto de ministros começa a ficar prejudicada. E, portanto, os contratos públicos devem ser publicados nos portais dos ministérios onde são celebrados. celebrados e publicados integralmente. Negociar, negociam como quiserem. Ninguém tem de saber das negociações, não vai lá estar os jornalistas dentro da sala de negociações. Depois de acertar as coisas, sendo um contrato até de certo valor, devem comunicar ao Presidente da República, porque também ele fala muitas vezes dessas matérias, seja de um aeroporto, de um porto, de uma universidade, de uma estrada, etc., e publicar, para a gente saber. Em nome da transparência. Em nome da transparência, porque o secretismo faz-nos desconfiar daquilo que está lá. Aliás, a nível internacional é proibido os tratados internacionais secretos. E porquê é que se fez isso? Porque os tratados internacionais secretos geravam conflitos internacionais complicados até guerras. Agora, todos os tratados têm de ser depositados na ONU. Qualquer pessoa vai e pode ver o tratado. Entretanto, são entre os Estados. Eu posso saber. Se houver um tratado secreto para a comunidade internacional, não tem relevância. Portanto, não pode ser invocado os tratados secretos. Bom, se isso acontece a nível dos Estados, porquê é que não acontece um contrato entre um Ministério de tutela, digamos assim, e uma empresa privada, um conjunto de empresas privadas, ou poucas, ou outras. Portanto, a única forma de se assegurar que isto tenha de acontecer, talvez, é pôr na Constituição, que os contratos públicos só são válidos e eficazes a partir do momento em que são publicados no portal, integralmente publicados no portal. Eficazes ou válidos? Tem de ser válidos, porque a validade é só eficácia ou outra. Mas tem de ser válidos e eficazes. E a partir daí, a entidade pública começa a cumprir o contrato. E questiona-se também o papel que a diáspora cabro-verdiana deve ter nos dias de hoje, em relação a 92, o que deverá mudar em relação ao papel da diáspora. Bom, eu e meus colegas e amigos reunimos, normalmente às terças-feiras, para falar da diáspora, através do mecanismo Zoom, nós entendemos que, e já fizemos uma conferência ou duas sobre isso, com vários colegas da diáspora cabro-verdiana, entendemos que a diáspora só passa a ter grande relevância nacional se for inscrito nas instituições nacionais, ou seja, se tiver uma participação direta e efetiva nessas instituições com representantes de hoje nas instituições. Porque enquanto não tiver essa representação efetiva, a diáspora é sempre uma coisa longe, que está fora, está para além da linha do horizonte, como se chama dizer. Portanto, essa é a primeira tarefa que nós temos de votar para que as instituições que dizem respeito ao desenvolvimento de cabo-verdiana, em que a diáspora tem algum papel, deve ter representantes da diáspora. Por exemplo, o Conselho das Comunidades deve ter representantes claros da diáspora, o Conselho de Economia Social e Ambiental deve ter representantes claros da diáspora. O Conselho da República... O Conselho da República, os Presidentes da República decidem, mas devem ter também, isso não está escrito na Constituição, mas devem ter um representante da diáspora por uma questão de bom senso. Porque se os Presidentes da República todos dizem que é a nação global, se há um órgão em que eles podem vir também dar a sua opinião sobre isto. E penso que tem tido sempre, por menos na presença do Dr. Jorge Carlos Fonseca, que esteve sempre uma representante da diáspora, e penso que agora também temos uma representação da diáspora, salvo erro. Mas essa é a primeira questão. E a segunda questão é que nós não podemos ver a diáspora como qualquer coisa que é exterior a cabo-verde. Nós somos cabo-verdeanos. Estamos a ver o fora, mas somos cabo-verdeanos como qualquer cabo-verdeano que vive cá dentro do país. E o facto de se ter agora um Ministério das Comunidades? Sim, é evidente que isto é uma tese que se vem sendo defendida há muito tempo, porque eu tenho defendido o seguinte, nós não somos estrangeiros, portanto não podemos ser tratados por Ministérios dos Negócios Estrangeiros. Ministérios dos Negócios Estrangeiros trata relações entre países, cabo-verde e países estrangeiros. Nós temos que ser tratados por um Ministério próprio, que tenha as comunidades como objeto de tratamento, de preocupação. Então foi uma boa medida? Uma boa medida, e aliás eu tenho dito sempre, e nós temos dito, eu, o Dr. Lucas da Cruz, o Dr. João Estevão, temos dito que, de facto, o Ministério das Comunidades, quando foi criado, foi uma resposta séria e correta relativamente à história dela. Agora, o problema é saber como é que ele funciona na sua relação com a diáspora. Isso é outra experiência que tem de ser, na prática, tem de ser, enfim, trabalhando essa experiência com a diáspora. Portanto, a nossa conversa já está a chegar ao fim. Não sei se me escapou algum assunto que queria comentar muito rapidamente. Sim, eu faço um comentário muito rápido para corrigir uma questão que eu disse numa entrevista que dei. Expliquei-me mal numa questão que é a seguinte. Tinha dito que o Procurador de Estado da República, no caso do Dr. Amadeu, não podia, ou melhor, depois de pedir aquele segundo, fazer aquele segundo pedido de levantamento de imunidade. Mas o que eu queria explicar, e para ficar claro, é que o facto de ter feito um segundo pedido, mesmo que tenha sido legal, já devia ter a pronúncia, não sanava o pedido anterior sem pronúncia que não era legal. É para dar essa explicação porque, de facto, houve uma explicação errada da minha parte, e eu assumo esse erro e aproveito essa oportunidade para corrigir, porque, de facto, disse que ele não podia fazer, já faz o julgamento, etc. Não é bem assim, porque, de facto, a Constituição tem essa norma. Mas foi na conversa com o jornalista, enfim, naquela fase que a gente pensa que estamos em conversa mais privada do que pública, mas acabou por si. Mas faço essa conversa humildemente, aceito que houve um rapso. Sei que o caso está em julgamento, mas terá havido erros processuais neste caso? Erros processuais, não conheço o processo. Erros de condução, parte do Parlamento, não só? Relativa ao levantamento da imunidade da primeira vez que foi feita, não se respeitaram as regras, não se foram respeitadas as regras. Quem não respeitou as regras? Eu procuro de ajudar porque não havia pronúncia ainda, e o Parlamento também, porque devia ter dito que não se pode fazer agora, far-se-ia depois, quando houvesse pronúncia, e, portanto, não devia ter aprovado o levantamento da imunidade. Pese embora o próprio doutor Amadeu tenha dito que concordava com o levantamento da imunidade. Portanto, isto é para dizer que não é uma questão de saber se ele é culpado, se ele é inocente. Presume-se inocente até o julgamento, seja ele ou seja quem for, só que, como ele era deputado, há um conjunto de procedimentos que deviam ser respeitados e que não foram. E que não foram. Da primeira fase. Da parte de quem, resumidamente? Da Procuradoria e do Parlamento. Do Parlamento. Ok. Para ficar claro também isto, que, independentemente da posição que ele tem no processo, que não sei se ele é culpado, se não é culpado, se é inocente, o que sei é que tem de presumir ser inocente até o dia em que for condenado. Seja ele, seja em quem for. Portanto, só nos resta agradecer mesmo a sua disponibilidade em estar no programa ponto por ponto e explicar estes conceitos que têm a ver com a Constituição da República e eventuais mudanças a serem introduzidas. Já agora, considera que estas mudanças devem ser feitas o quanto antes ou deve-se aguardar? Não, isto vai depender da própria comunidade nacional. Algumas delas deviam ser já pensadas, se houver agora um período de visão constitucional, para se fazer, não é? Essas e outras que, eventualmente, outros colegas e deputados e políticos pensam que devem ser feitas. de modo a começar a aproximar a regulamentação constitucional do novo mundo em que estamos a viver. Quanto mais depressa fizermos isso, ou melhor, quanto mais depressa fizermos isso, depressa no sentido também temporal, com calma, etc., e adequarmos à realidade social e nacional, a Constituição fica mais robusta e seguramente é melhor compreendida por toda a gente que tende a ler e que deve ler, para poder agir politicamente no quadro da Constituição. Muito obrigada mesmo. Boa viagem e regresso a Portugal. Muito obrigado pelo convite e pela conversa. Foi assim, estimado telespectador, o contributo do programa Ponto por Ponto à questão dos 30 anos da Constituição da República de 1992. Esperamos que tenha gostado da conversa e deixamos aqui votos de muito boa noite.